No vídeo de hoje nós faremos o resumo do livro Arte Indígena no Brasil, Agência, Alteridade e Relação. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora em História da Arte. E nós estamos gravando alguns vídeos fazendo resumos de livros. Livros que estão lá na emenda, no edital do concurso para professores do Estado de São Paulo. E que se você está chegando aqui no canal agora, saiba que tem vários vídeos sobre esse assunto. Inclusive tem alguns vídeos que eu falo sobre a prova prática que está chegando aí o dia de entrega. Dou alguns detalhes que devem ser prestado atenção. E falo também sobre alguns temas que vocês podem trabalhar aí no vídeo que vocês vão gravar. Além disso, também tem outros livros que eu gravei o resumo. Falei sobre o BNCC, o histórico do ensino de arte no Brasil. Tem um conteúdo super completo. Vamos lá então começar. Esse livro de Els Lagrow, ele na verdade fala sobre a arte indígena num ponto de vista diferente do qual nós estamos habituados a analisar, a estudar ou até mesmo ensinar em sala de aula. Ele vai mais a fundo na questão do significado da arte indígena para o próprio índio, tentando desvincular a arte indígena da visão europeia que foi imposto sobre ele, sobre ela, sobre a arte indígena. Então, nos ensina a olhar para essa expressão artística através dos olhos de quem a produziu e não através dos nossos próprios olhos. E dessa forma a gente pode ensinar o nosso aluno a reconhecer essa expressão artística dessa mesma forma. E já começa o livro com uma pergunta bem polêmica. No primeiro capítulo ela já pergunta, arte ou artefato? Então a gente sabe que existe ali um pensamento de que a arte seja superior ao artesanato. Ou que o artista seja superior ao artesão. Aí surge uma outra pergunta. O índio pode ser considerado artista nesse processo? Ou ele é uma pessoa que faz atividades artísticas, mas não é considerado um artista assim como nós concebemos na nossa cultura? Quando a gente começa a pensar nessa forma, aí volta de novo. Então se o índio não é um artista, o que ele faz é arte ou não é? É só artesanato. Então quando a gente pensa em arte, nós temos alguns conceitos, nós temos algumas ideias sobre a palavra arte. Sobre o que significa a arte. Se uma expressão artística não cabe nesses mesmos conceitos, eu não posso afirmar que não é uma arte. Porque o índio tem os seus próprios conceitos do que é arte. Mesmo não tendo essa palavra, ele sabe o que é belo, ele valoriza o que é belo, o que é esteticamente agradável, o que é significativo, o que está cheio de elementos que fazem parte da sua cultura. Enfim, a arte para eles, a produção artística deles, para eles, tem outros critérios diferentes dos nossos. Isso cabe não só para a arte indígena, mas também para qualquer produção artística que não seja feita em cima do pensamento ocidental, vamos dizer dessa forma. Tem uma parte do livro, lá na página 11, que fala o seguinte. Ou seja, não é porque inexistem o conceito de estética e os valores que o campo das artes agrega na tradição ocidental que outros povos não teriam formulado seus próprios termos e critérios para distinguir e produzir beleza. Nossa seleção de produções artísticas indígenas brasileiras não deixará dúvidas quanto à vontade de beleza desse povo. O livro nos aponta, então, as diferentes relações que a nossa cultura traçou com a arte no decorrer da história, apontando a produção artística contemporânea como aquela que desapegou do belo e que, por conta disso, com a concepção do belo nossa. E, por conta disso, se aproximou da produção artística de outros povos. Então, o livro fala sobre a origem da arte desde a pré-história, como ela era pragmática, como ela era ritualística e depois em outras civilizações, até o Renascimento, que a arte era vista como mimese, como cópia do real, cópia da natureza. Depois, durante o Barroco, a questão da ligação com a igreja, com a política e assim por diante. Até se aproximar agora do modernismo e mostrar o quanto os artistas modernistas exploraram outras culturas. Então, por exemplo, o impressionismo teve como inspiração Monet, principalmente, os jardins orientais, então, jardins japoneses. Já Picasso e o Braque se inspiraram muito nas máscaras africanas por terem uma estética próxima da pretendida pelo cubismo. Ou seja, eles, quando começaram a quebrar essa ligação da arte com o belo da arte tradicional, eles se aproximaram com a produção artística de outros povos. Aqui fala que o objeto artístico indígena, ele tem valores, ações e ideias, tem conceitos próprios dos índios e o livro nos aponta várias relações nesse sentido. Aqui também fala do papel do artista. O papel do artista na nossa sociedade, ele tem o papel daquele que detém o poder de fazer a arte. Para o índio não existe isso. Para o índio, inclusive o livro fala isso, né? Para o índio, da mesma forma que uma panela de barro bem feita, uma pintura corporal colorida e bem feita, uma criança bem cuidada, um animal saudável e bonito, o céu azul. Tudo isso está impregnado de beleza. E tudo isso é visto na mesma proporção ou com o mesmo sentido, o mesmo valor daquilo que ele produz. Inclusive, nossa, tem uma relação bem interessante. Inclusive, para o índio, quando eles descrevem a gestação, como que nascem as crianças e tal, tem todo um mito em cima disso. Então, da mesma forma que eles pegam o barro, modelam, fazem a peça de barro, a cerâmica deles, da mesma forma que eles pegam palha, modelam, fazem a cestaria, ou as penas, ou as miçangas, eles fazem a arte, o artefato. Eles também têm um mito que eles fazem, eles modelam as crianças, os bebês. Então, o pai coloca a semente na mãe e depois de algumas relações sexuais, o pai vai modelando a criança, modelando os ossos, inclusive o sêmen. O sêmen é como se fosse a essência que vai dar origem aos ossos e aos órgãos. E depois, quando o bebê nasce, o leite materno vai continuar tendo essa função e eles modelam o bebê. Então, eles, na verdade, têm uma relação entre corpo e objeto artístico muito próxima. E isso é extremamente interessante. Tanto que, pra eles, as sementes, elas endurecem depois de um tempo, né? Semente de milho, elas ficam duras depois de um tempo. E os dentes também são chamados de sementes. Porque, pra eles, se originam da semente do milho, os dentes. E dessa mesma forma que o nosso corpo, ele tem um prazo, né? A gente vive durante um tempo e depois a gente perece e morre. Pra eles, os objetos também. Então, o objeto que é usado num ritual, por exemplo, ele é usado. Depois de um tempo, ele é pendurado. Ou ele é colocado numa parte do espaço que eles têm lá, ao céu aberto, na terra. E ele vai se deteriorando com o tempo. Então, ele tem um tempo de uso e depois ele não é usado mais. Tem alguns objetos que é usado somente uma vez. Assim como tem alguns objetos que quebram durante o ritual, cumpriram sua função, são descartados. Outros são usados e depois também são descartados. Então, assim como as pessoas, os objetos, os artefatos, eles também têm um prazo ali de vida, de vida útil. A questão da pintura corporal... O Levi-Strauss falou muito da pintura corporal para os ameríndios, de uma forma geral, como uma forma de se demonstrar posições sociais. A pintura corporal para o índio ameríndio é muito mais sociológico do que estético, vamos dizer assim. Tem a pintura para passagens, para rituais de passagens. Tem a pintura para demonstrar a posição que você adquire naquela sociedade. Então, tem algumas tribos, por exemplo, que somente mulheres que tiveram muitos filhos. Ou o pajé que tem direito de usar um colar cheio de miçangas coloridas, por exemplo. Então, para demonstrar a sua importância ou qual posição social que você exerce ali naquela comunidade. A pintura corporal, então, tem esse caráter social. Além de também definir a sua etnia. Então, cada tribo, cada etnia tem um padrão geométrico diferente. Esse padrão geométrico é usado na pintura corporal, na cestaria, tecelagem, na cerâmica, em tudo que eles fazem, tanto de artefatos quanto de arte. Essa questão da pintura, para na visão indígena, a mesma pintura que tem aqui no mundo físico, no mundo real, também existe no mundo sobrenatural. Então, tem uma história de uma tribo que usa uma substância alucinógena, faz o chá daquela substância. E os homens que tomam esse chá, eles ficam numa rede e ficam cantando meio que um mantra, assim. Até chegar uma hora que eles entram em transe e param de cantar. Aí, eles olham fixamente para aqueles desenhos e eles conseguem se ver andando no desenho, como se o desenho fosse um caminho que fosse guiá-los para esse mundo sobrenatural. Eles entram em transe e entram numa outra atmosfera, num outro plano, a partir dos caminhos traçados por esses desenhos. Então, esse desenho, ele vai além desse mundo físico. Ele ultrapassa essa barreira e vai para o mundo sobrenatural. Só para a gente finalizar, cabe aqui uma reflexão. Então, o livro aponta, por exemplo, que na Europa, a discussão entre arte indígena e arte tradicional fica na questão do conceito. É arte ou não? E aqui, na América Latina, enfim, no Brasil principalmente, a questão não é conceitual, se é arte ou não. A questão é, faz parte da minha história? Olha, é uma outra questão, porque a produção artística indígena brasileira é uma produção brasileira. Então, é raro a gente pensar que a arte no Brasil iniciou com a vinda da missão francesa, por exemplo, que instaurou aqui a Academia de Belas Artes. Aí que no Brasil começaram a fazer arte. E a arte barroca, que tem uma miscigenação muito forte? E a arte indígena? Os índios já eram donos aqui da terra. Então, aqui no Brasil, gira em torno dessas questões, diferente da questão levantada lá na Europa, que era conceitual. Aqui no Brasil é muito mais social, é uma questão muito mais de pertencimento do que uma questão de dizer se é arte ou não. Então, cabe aí uma reflexão, porque a gente deveria, na verdade, estudar arte indígena na escola como arte brasileira. E como uma fase da arte brasileira, a gente ensina ou aprende arte indígena como se fosse separada da produção artística brasileira. Então, a gente deve levar em consideração o que faz parte da nossa história. Não é algo que a gente estuda com o olhar daquilo que é estrangeiro, que é diferente de nós. Mas a arte indígena, ela faz parte do que nós somos enquanto brasileiros. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like aqui no canal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Também não esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito. E compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.